Então galera, finalmente aconteceu o que muita gente esperava, a maioria do público do Marlos Viana e principalmente a Andressa Viana. Parabéns, Marlos Viana fazendo o que? Na academia. Hoje foi o primeiro dia, galera, vocês vão conferir aqui. Rapaz, ele foi, mas parece que não estava muito satisfeito não. Mas é normal, né gente? Primeiro dia de academia, quem não está acostumado. Mas depois que você começar a ver o resultado, galera, fica sensacional. Parabéns aí do Marlos Viana, né? Você fazer esses pisos, academia, melhora muito a saúde, beleza galera? Vocês vão conferir também o batidouro isso aqui, ensaio de Michele Andrade. Trazendo também, galera, o Wesley Safadão que passou um sufoco ontem com seu filho, hein? Rapaz, pois o menino estava comendo caramelo e de repente pensaram que o garotinho tinha engasgado. Foi o maior sufoco, beleza galera? Trazer também aqui o busão, sabe de quem? Rapaz, do Tony Guedes, vocês vão conferir aqui. Então, imperdível, fica aqui no canal, se inscreva, comenta e compartilha. E olha os stories, vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista preferido. Combinado? Sim, bora para o vídeo. Boa, boa, hoje eu vou começar com essa fé aqui, ó. Campeão aqui em Alagoas, vou começar a malhar meu primeiro dia. Tô muito feliz, o cara aqui vai pegar pesado. Não é, professor? Agora vai ser forte, agora, hein? Agora eu vou cobrar, hein? Vai ter resultado. Muito. Preparar para o São João. São João. Depois de mim, eu também. Show de bola, valeu. Nossa avaliação. Ai, eu tô pesando 62 quilos, né? Eu preciso chegar a 57. Perder 5 quilos de gordura, de músculo não, de gordura. Ó, meu percentual de gordura, 33%. Preciso chegar a 25. Pra quem pergunta sempre minhas medidas, olha aqui, ó. Por enquanto tá assim, ó. Quadril, cintura, coxa, braço. Pra mim, nada é impossível, né? Cês já sabem. Aquela vez eu consegui perder 10 quilos em um mês. Então, 5 só de gordura pra mim tá ótimo. A única coisa que me incomoda um pouco, ó. Papada. Botão fofinho. Braço. Perna. Que eu engordo bastante nas pernas. No braço. É isso. Partiu. Dois meses pra essa meta. Aí eu vim aqui rapidinho na recepção, entregar a avaliação física e já deixei uma luz lá em cima com o professor, gente. Gente, não tô acreditando que agora vai. Eu acho, né? Fiquem cobrando ele no direct dele. Fiquem cobrando, sério. Porque assim, ele começa animado, mas depois dá aquela caída. Mas vamos ver, né? Feliz. Feliz. Tadinha. E é, mancha, eu acabei de dizer aqui que tu vai ficar nas reuniões comigo. Tu pegou só uma reunião até agora. Ela tá dizendo, bora almoçar. É. Eu não tomei café. Tu acordou quase agora. Tu ainda tá com o cabelo molhado, ó. Eu acordei dez horas. Acordei dez horas. Mas depois do almoço. Oi. Seguimos. É. Pronto. Vai ficar o dia aqui na reunião, tá certo? Tá. Prestando atenção. Ele já tava opinando, ó. Falando aqui de uma data de BH. Alô, Minas Gerais. Agosto, setembro, não sei o quê. E ele tá opinando aqui já. Começou a... Menino, Raquel. Mas é isso aí. Ele deu o norte aqui. Bacana, hein, gente? Ele deu a opinião dele aqui. Eu vou seguir a opinião dele. Quando é que tá me fazendo show na em BH? É nóis. Nossa, peça reunida. Esse outro aqui, eu tô com dor nas minhas costas aqui. Esse aqui eu fui comer um caramelo ontem, já de onze horas da noite. O bicho enganchou no céu da boca dele. Esse aqui gritando. Pai, o dor tá aí gasgado. Minha amiga, essa escada aqui é bem pequenininha. Eu subi isso aqui numa velocidade. A gente já chega lá em cima cansado, né, Tereza? A Tereza, quando ela der cena, ela já chega cansada. Rapaz, eu cheguei lá em cima. Com esse menino aqui, com a boca no vaso. Com aquela ali, fazendo os primeiros socorros. Batendo nas costas. Ei, 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 deixa eu fazer contigo. Rapaz, paraninha e baixo do umbigo. Ei, 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 deixa eu fazer contigo. Rapaz, paraninha e baixo do umbigo. 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 Você tá gostoso Você tá gostoso Senta a dois E chalei louça pra ela Parecia até verdade Tanto rei Parecia até verdade Tanto rei Só que é cocaRi Só que é cocaRi Só que é cocaRi Só que é cocaRi Tanto rei Só que é cocaRi Só que é cocaRi Tanto rei Chalei louça Tanto rei Tanto rei Tô morrendo Que escapame que você Não tem jeito, eu não consigo te esquecer Ai, ai, amor